Oi Edilene, olha o que chegou, minhas lindezas, todas lindas, lindas, olha as cores meninas. Gente, é uma perfeição. Eu comprei com a Edilene já há um tempinho, essa é a minha terceira compra. Mas é só bênção. As coisas dela são muito bem feitas, maravilhosas. Olha os modelos dessas flores, as combinações de cores, tudo um arraso. Gente, ela é super cuidadosa. Ela acompanha com a gente o rastreio. Ela avisa se tem alguma coisa errada. Então vocês podem pedir tranquilamente que ela é uma bênção. Olha o brinde que eu ganhei. Muito obrigada Edilene, que Deus te abençoe cada dia mais. E essa é mais uma de muitas, se assim Deus nos permitir. Muito obrigada de coração. Beijo, fica com Deus.